Música Milhares de pessoas passaram a noite de domingo para a segunda-feira aqui nessa fila que se formou do lado de fora da Prefeitura de Ipatinga em busca das 309 vagas de emprego que serão abertas com uma nova unidade do supermercado EPA no bairro Horto. O anúncio da seleção de currículos e entrevista via agência do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, que funciona aqui dentro da Prefeitura, foi divulgado na noite de sexta-feira e levou muitas pessoas para a fila já na noite de domingo. No total, foram disponibilizadas 309 vagas para 23 diferentes funções de auxiliar de serviços gerais a analista administrativo da empresa que administra a rede EPA. Em meio a muito tumulto, o atendimento começou pouco depois das oito horas, conforme anunciado, no momento em que a fila de candidatos começava da porta dos fundos da Prefeitura pela rua Edgar Boy Rossi, dava a volta no estacionamento da Câmara de Ipatinga, seguia em frente à Prefeitura, contornava o fórum Valéria Vieira Alves, passava pela lateral direita da Prefeitura e chegava novamente à portaria dos fundos. O número de pessoas na fila era uma controvérsia. Enquanto alguns falavam em 1.500 pessoas, outras logo chutavam que passavam de 2.000. 1.000 ou 2.000 parece ser um número apenas, apenas um detalhe, na busca dessas pessoas pelo trabalho. Por trás da fila, há histórias como a de Ana Luíza Soares Silva, de 25 anos, que foi para o local às 11 horas da noite anterior, na expectativa de conseguir uma vaga. Todo mundo querendo trabalhar, todo mundo tentando oportunidade, entendeu? Para a gente poder alcançar nossos objetivos, arrumar um emprego. Porque tem muito pai de família, mãe de família, então está difícil, mas é ter fé que vai conseguir. Se aqui não der certo, parte para outra, vamos tentar outro jeito, entendeu? Mas o negócio é, a gente quer trabalhar. Difícil está. Já o mecânico Matheus Alves, de 55 anos, veio da cidade de NAC e diz estar desempregado há três meses. Casado e pai de dois filhos, um de 10 e outro de 13 anos, Matheus se descansado de procurar e não encontrar emprego em sua área. Agora, aceita trabalhar em qualquer função. E tem esperança de arrumar qualquer tipo de emprego, independente de função. Infelizmente, a gente faz várias coisas, mas hoje o mercado está escasso em relação a esse trabalho. E a gente está precisando de urgência trabalhar. Quando você chegou aqui, que viu essa multidão aqui, o que você pensou? Desanimei na hora, você é realista com você. Com isso, várias pessoas. Tem gente que tem pior situação que eu. A gente ainda tenta sobreviver de qualquer forma com a certa economia. Mas tem gente que hoje está vivendo em cesta básica. Vivendo em condições precárias. Na verdade, o psicológico da gente é que se acaba nessa parte aí. Você está desempregado. Por mais que você tenha um pouquinho de recurso, a gente ainda tem psicológico desgastado com isso. Preocupação. O Reinaldo Anselmo, de 43 anos, morador do bairro Vila Celeste, evita mostrar o rosto. Ele trabalha na área da construção civil e nem no seu setor consegue emprego. Está desempregado há mais de um ano. Montado em uma bicicleta, foi a prefeitura de Ipatinga, porque ficou sabendo que haveria seleção para o supermercado. Mas chegou por volta das oito e meia, quando a fila já dobrava o quarteirão no fórum de Ipatinga. Ah, já tem quase um ano que eu estou desempregado já e não é fácil não. Representa que a gente tem que tá difícil. Tá difícil, igual tá vendo aí. Quando você chegou aqui, que viu essa multidão aqui, o que você sentiu, cara? Nossa, desanimei tudo. Deu vontade de voltar pra casa. É o que eu vou fazer agora, né? A seleção de pessoal visa preencher vagas do novo estabelecimento supermercadista, que será aberto possivelmente em meados de fevereiro, em uma área do bairro Horto, ao lado da avenida Pedro Linhares Gomes, entre as ruas Eucaliptos e a avenida Castelo Branco. Tchau.